23% de 45, a primeira coisa, multiplique 23 vezes 45, vamos lá, 45, 23, multiplique 5 vezes 3, 15, 4 vezes 2, 8, 8, multiplique cruzado, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, 12 mais 10, 22, agora realize a soma, 5, 1 mais 2, 3, 8 mais 2, 10, 1.035, O porcentagem, você vai pular duas casinhas e colocar vírgula, portanto, 23% de 45 é 10,35.